Vamos lá galera, é o seguinte, hoje vai ter um encontro de motociclistas e pessoal também dos clubes de carros Acho que o Natal Tune vai estar lá também Vi um post do Elmo dizendo que ia estar lá no encontro beneficente Vou colocar aí na descrição quem está organizando isso aí E vamos lá, vamos ver, estão levando um quilo de alimento aqui Tudo bom? Legal? E vamos levar, o pessoal hoje está chegando, estamos no Natal né, amanhã já é Natal Tem muita gente, os cruzamentos aí, esperando ajuda né, esperando o pessoal que sempre para para dar uma doação de roupa e sinal de ano e tal Então a gente está indo lá fazer a nossa doação também Vamos fazer nossa contribuição lá né Começou, o Elton 88RN está me esperando no posto Acho que a gente vai encontrar alguns colegas lá E vamos ver no que dá, fazer um videozinho, espero que vocês gostem Larga o dedo do like, se inscreve no canal, é nóis meus filhos Sashana Olha o Elton 88RN está me esperando no posto Olha o Elton 88RN está me esperando no posto E vamos lá! E vamos ver também no posto O que é isso? 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 O que é isso?